Olá, o governo federal assinou o contrato de concessão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A concessionária que vai administrar o aeroporto terá que fazer obras de melhorias, entre elas a construção de pontes de embarque e a ampliação do pátio de aeronaves. Acompanhe agora a reapresentação da cerimônia de assinatura do contrato, realizada no Rio de Janeiro, com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eu queria não só aproveitar a oportunidade, presidenta, para lhe dar as boas-vindas, mas dizer que eu acho que esse talvez seja um dos momentos mais marcantes na história recente dessa cidade. O Rio tem uma vocação natural para ser a porta de entrada desse país. As pessoas, quando pensam no Brasil, elas pensam na imagem do Rio de Janeiro. Essa cidade tem uma vocação natural para ser um grande centro de negócios, serviço e turismo. E um dos grandes desafios que essa cidade enfrenta, já há algum tempo, tem uma relação direta com o nosso aeroporto. Um aeroporto fortalecido, em que a gente cumpra com esse papel de hub, não só aqui no Brasil, mas para todo o Cone Sul, pode ser absolutamente transformador para essa cidade. O que, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade enorme de compreender, presidenta, e acho que essa incompreensão é, de certa forma, natural, faz parte da nossa atividade, é a importância desses chamados grandes eventos, Copa, no caso do Rio de Janeiro, também, Olimpíada, para que transformações sejam impulsionadas. Mas a enorme incompreensão das pessoas é de entender que muitas das coisas que os governos fazem agora, elas não são transformações para um evento, para aquelas três semanas, um mês daquele evento. Elas são legados que ficam para as cidades que são absolutamente transformadores. Quando a gente pega um aeroporto como esse e se faz uma concessão, a cobrança vai estar assim assado na Copa, vai estar assim assado na Olimpíada, claro que é muito importante, mas o mais importante é que o passo que se dá aqui hoje é absolutamente transformador para a economia da cidade, para a história da cidade, para tudo isso que essa cidade pode representar e para o Brasil, obviamente. E só mais uma mensagem clara, Presidenta, não é, eu acho que acima de tudo, o gesto das empresas, o consórcio do Odebrecht, o nome de Xangai, de Singapura, que eu não sei dizer o nome, como é o nome? Xangui. Xangui. Eu acho que acima de tudo isso aqui é uma demonstração de confiança. Primeiro na cidade do Rio de Janeiro, nessa cidade que é a mais maravilhosa de todas, a mais fantástica de todas, a mais linda de todas, a mais incrível de todas, está bom por aí, o melhor prefeito de todos, pelo menos a presidenta Dilma acha isso. Mas é uma prova de confiança no Brasil, eu fico às vezes vendo as pessoas falando, enfim, de problemas daqui e acolá, quer dizer, eu não sei se tem muito lugar no mundo que a gente bota uma parte de um aeroporto para fazer uma concessão, chamando a iniciativa privada para participar e vem um investidor privado, e não é só um investidor brasileiro, investidor também de Singapura, e bota essa fortuna. Eu adoraria que se fosse da prefeitura eu pudesse ter pego parte desse recurso que esse grupo paga por esse aeroporto. Isso é uma demonstração de confiança no Rio de Janeiro, isso é uma demonstração de confiança no Brasil, no crescimento do Brasil, na economia brasileira e nos anos vindouros. O que eu posso dizer aqui para a presidenta Dilma, para os concessionários que hoje formalmente, enfim, assinam essa concessão, é que essa cidade não vai poupar esforços para fazer com cada vez mais que os voos venham para cá, cada vez mais esse aeroporto esteja cheio, lotado, que vocês não só beneficiem muitas cidades, mas que possam ter a certeza e a convicção de que todo esse aporte aqui, feito, valeu a pena, porque o Brasil é um país que a gente tem que confiar, acreditar, ter otimismo, e a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade com muita coisa a fazer pela frente. Só um último comentário que eu esqueci em breve, também com o financiamento do governo federal, sob os argumentos da Copa do Mundo, a gente inaugura um BRT, conectando desde essa região um BRT com 3.500 apropriações, que começou em março de 2011, vai terminar agora até a Copa do Mundo, com 40 quilômetros, 46 estações, cortando o subúrbio carioca, tirando 500 ônibus da rua, carregando na largada 350 mil pessoas, no futuro 500 mil pessoas, conectando com dois ramais de trem, com um ramal de metrô, em breve também com o financiamento do governo federal, esse aeroporto vai estar mais conectado com o resto da cidade. Muito obrigado, Presidenta, por essa oportunidade, por esse momento tão especial para o Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Passamos a palavra, neste momento, ao Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil, Wellington Moreira Franco. Luiz Rocha vai assumir, durante os próximos 25 anos, a presidência do consórcio que vai administrar o aeroporto do Galeão. Na realidade, o aeroporto Antônio Carlos Jobim Galeão. E é Antônio Carlos Jobim para homenagear um poeta. Não, ele não fez aqui, não colocou nenhuma pedra, não fez nenhuma melhoria. Mas, como poeta, como músico, como carioca, como fluminense, como brasileiro, ele deu uma contribuição à cultura brasileira e internacional, mas, sobretudo, ele fez uma música que teve no Galeão a expressão, o retrato de tudo aquilo que nós, cariocas, fluminenses e brasileiros, amamos, que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, o Galeão, para nós, não é um aeroporto. O Galeão é a expressão, é o retrato de tudo aquilo que nós queremos que a cidade do Rio de Janeiro seja, que ele disse que era bonita, bela, grande, autoestima muito elevada. E a prova é que o prefeito do Rio de Janeiro nos deu aqui que é geral. Não é só ele, não. Esse é o sentimento do carioca e do fluminense. E, então, você, nesses próximos 25 anos, ao lado, representando um grupo de muita força empresarial, de muita respeitabilidade e, tendo o melhor, considerado pelo segundo ano ou terceiro ano, mas esse ano, mais uma vez, o melhor operador aeroportuário do mundo, você vai cuidar de uma tarefa que é extremamente importante e cara para nós, não só cariocas, fluminenses e brasileiros, mas brasileiros, que é restabelecer a imagem do Galeão, que é a imagem da cidade do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro. Você não vai cuidar simplesmente de organizar, de garantir conforto, segurança, preço, qualidade de serviço. Você vai trabalhar com o imaginário, com a esperança. Uma esperança que o governo do Estado, o governo municipal, já há alguns anos, vem trabalhando intensamente para restabelecer o que o Rio de Janeiro foi e que nós queremos que seja. E a expressão daquilo que queremos, dessa esperança, é o aeroporto do Galeão. Antônio Carlos Rubim, Galeão. Mas não é só esse resgate da esperança, presidenta Dilma, que nós estamos comemorando aqui. Nós estamos aqui também afirmando a existência de uma política que a senhora definiu para a aviação civil. Uma política que tem um objetivo, que é fazer uma transformação, uma modernização do ambiente da aviação e da infraestrutura aeroportuária em particular, ou seja, colocar isto no ambiente do século XXI, coisa que, lamentavelmente, não vivemos. E o Galeão é uma das expressões disto. E essa política, ela tem estratégias. Em primeiro lugar, a senhora tomou uma decisão extremamente corajosa, que foi tirar do ambiente militar o comando da aviação civil. E esse processo, que é um processo delicado, a senhora melhor do que ninguém sabe disso, ele vem sendo feito com muita naturalidade, com muito conforto, com muito respeito, procurando trazer para o ambiente da aviação civil o que havia de melhor no ambiente militar, buscando as instituições de pesquisa, as universidades, o ITA, os órgãos da aeronáutica, para que nós possamos formar quadros e permitir que, sem nenhum abalo institucional, essa transferência se faça. Um outro objetivo estratégico foi a decisão extremamente corajosa que a senhora tomou de quebrar o monopólio. Monopólio que, em última instância, é prejudicial ao cliente. Quebrou o monopólio, que hoje tinha expressão nas práticas da Infraero, e instituiu, e aqui, nesse momento, instituiu a concorrência. Avançou mais no sentido de que a concorrência se desse não só entre os aeroportos concessionários, mas também introduzisse a Infraero neste ambiente cultural. Trouxe a iniciativa privada para participar com o capital público, aumentando com isso a capacidade de investimento do setor público. E, mais ainda, para atender a um crescimento enorme da demanda, nós saímos, nos últimos 10 anos, de 30 milhões de passageiros para 113 milhões. Nós tivemos, ano passado, 10 milhões de brasileiros que estão voando pela primeira vez, agora mesmo, no Carnaval, nós tivemos 10% a mais no período do que no ano passado. E o objetivo da política que a senhora definiu não é só atender aos 120 aeroportos que cobrem, basicamente, a capital, mas, com o programa de aviação regional, atender os brasileiros pela extensão deste país continental. E, nesse programa, vai instituir o subsídio para que haja efetiva possibilidade, em um país com tantas desigualdades regionais, que todos os brasileiros possam usar esse modal, que é, hoje, o modal que, no passado, foi o trem, que, no passado, foi o navio, e, hoje, é o avião e o aeroporto, por consequência, o grande indutor de transformações, de mudanças econômicas e sociais e, sobretudo, abre a possibilidade das comunidades viverem em um ambiente de diferença cultural pela mobilidade que dá às pessoas. Então, hoje, é a expressão do sucesso da política que a senhora vem implementando corajosamente no país. Uma política que terá um efeito de estimular a produção de aviões no país e, certamente, robustecer a Embraer. Isso tudo nos faz dizer obrigado à senhora. Obrigado pela coragem, obrigado pela determinação, obrigado pelo vigor e obrigado pelo fato de ter tanto apreço pelo Estado do Rio de Janeiro e pela cidade do Rio de Janeiro. Dito isso, eu creio que é necessário o reconhecimento e os agradecimentos que todos nós, do Rio de Janeiro, devemos manifestar. Eu creio que todo governo tem que celebrar as suas conquistas. É fundamental para a autoestima do governo, fundamental para que haja a capacidade crescente das pessoas trabalharem mais, desenvolverem mais, celebrar os seus eventos. Por isso, eu gostaria, em primeiro lugar, de reconhecer aqueles que estiveram e que trabalharam. Eu estou há um ano nesse ministério e posso dizer, posso porque vi, o empenho, em primeiro lugar, da senhora, que foi incansável e enfrentou grandes pressões para que as coisas não se dessem da maneira que estão se dando. E se estamos aqui com resultados tão expressivos do ponto de vista financeiros e do ponto de vista de qualidade de serviço, é por causa dessa determinação na implementação dessa política que a senhora definiu. Acho que é necessário agradecer e reconhecer o papel, a contribuição, o empenho, a dedicação com que a ministra Glaise Hoffman, ao longo de um ano, pelo menos com que eu convivi, pude ver o empenho que ela teve em fazer dessa esperança uma realidade. Hoje, nós não temos mais esperança, Lula. Lula, nós temos a certeza de que a esperança de ter um galeão como retrato do Rio de Janeiro começa a ser uma realidade. Agradecer ao presidente do BNDES, o Luciano Coutinho, e ao vice-presidente, que é o ministro Wagner Bittencourt, que esteve na pasta e que iniciou esse processo. É fundamental que se agradeça a coragem, normalmente o governador Sérgio Cabral é muito delicado nas suas colocações, muito cuidadoso, mas eu diria que, na defesa da concessão do galeão, que ele foi o primeiro a colocar, quando esse problema não era posto, ele quase cegou à impertinência. Tal o vigor, a confiança, a crença que ele tinha de que o caminho para que se restabelecesse esse sentido era a concessão e lutou bravamente por isso. Como é hábito na nossa cidade, nós queremos, gostamos muito, respeitamos muito a imprensa e nós tivemos, na coluna do Anselmo Góes e com sua equipe, uma permanente lembrança da necessidade de mudar o galeão. E eu espero que continue, para que o Lula saiba que tem gente aqui que vai acompanhar delicadamente, minuciosamente, o trabalho que vai ser desenvolvido no sentido de restabelecer aquilo que nós queremos, que é o retrato do que somos, que é o aeroporto Antônio Carlos Jobim Galeão funcionando bem. Agradecer a equipe da ANAC e agradecer a equipe da SAC, que foram, são homens e mulheres, mulheres e homens, incansáveis, dedicados, todos muito jovens, mas com muito espírito público. E contribuíram grandemente para que nós chegássemos aqui. Enfim, eu quero desejar muito sucesso a vocês. O Marcelo Odebrecht, que é o CEO da empresa, tem a responsabilidade de fazer com que o exemplo de sucesso da empresa esteja aqui bem representado, com vocês, o Xanji, e liderado, comandado aqui pelo Lula, que eu espero que seja um baiano que ame o Rio de Janeiro, como todos nós amamos. Ouviremos agora as palavras do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Presidenta, eu estou muito feliz por esse dia mesmo, de verdade, e acho que não só os cariocas moradores do Rio de Janeiro, mas todo o Brasil deve à senhora, nesse momento, um grande agradecimento e que tem tudo a ver com esse momento aqui, porque há cerca de menos de 10 dias atrás, a senhora mais uma vez demonstrou o seu amor ao povo do Rio de Janeiro. Eu quero aqui pedir uma salva de palmas pelo agradecimento à participação das Forças Armadas no apoio ao Complexo da Maré. Muito obrigado, Presidenta Dilma, muito obrigado. Pela sua firmeza, pela sua determinação, pela sua solidariedade. Numa quinta-feira, de madrugada, eu liguei para o Palácio da Alvorada, a senhora me atendeu, chegando de dois dias de viagens pelo Norte e Nordeste, cansada, eu expus a senhora à situação, a senhora prontamente já marcou efetivamente para aquele mesmo dia, porque já era madrugada de sexta-feira, fomos, Pesão, Beltrame e eu, ao encontro da senhora, com o Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, e já na segunda-feira estávamos reunidos e já, durante a semana, sendo materializada essa operação. Uma operação, Presidenta, que, em última análise, resgata 130 mil moradoras e moradores da nossa cidade, numa comunidade que reúne 15 comunidades, num complexo que reúne 15 comunidades, onde moram muitos imigrantes nordestinos, muitos cariocas de nascimento, onde facções entravam em guerra, milícia, e as pessoas saíam aqui do Galeão, chegavam ao Galeão, passavam em frente ao Complexo da Maré, sem uma noção exata do jugo do poder paralelo dentro das comunidades do Complexo da Maré. Então, os meus agradecimentos à senhora, ao Ministério da Defesa, por intermédio da Marinha, que prontamente nos apoiou na entrada dos nossos homens da Polícia Militar e Polícia Civil, do Exército Brasileiro, que estará, a partir desse final de semana, conosco, e da Aeronáutica, que também estava lá ao nosso lado, ao Brigadeiro Saito, ao General Enzo, ao General Almirante Júlio, ao Ministro da Defesa, Celso Amorim, ao Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, um grande parceiro, a Polícia Federal, que, aliás, fez um trabalho e tem feito um trabalho excepcional em parceria com as nossas polícias, a Polícia Rodoviária Federal. Era o último grande lugar do Rio de Janeiro, com mais de 100 mil habitantes, depois da Rocinha, que a senhora nos apoiou ao manter o Exército Brasileiro mais tempo no Alemão, nos apoiou no Complexo do Alemão, quando a senhora já estava a presidenta eleita e eu liguei para a senhora para consultá-la. Então, a senhora está, desde o primeiro momento, de presidenta eleita à presidenta efetiva, nos apoiando em ações estruturantes para a qualidade de vida do nosso povo. Sem segurança, presidenta, não haveria um leilão com a repercussão que houve aqui. Sem segurança, o Rio de Janeiro não teria captado dos 19 centros de pesquisa, 15 centros de pesquisa que o Brasil captou, segundo informações do então ministro Raup para mim. Sem segurança, nós não estaríamos inaugurando a primeira planta da Nissan no Brasil, no próximo dia 15 de abril, a senhora já com o futuro governador pesão. Sem segurança, não estariam começando o trabalho de terraplenagem da Land Rover no Rio de Janeiro, no mês de junho. Sem segurança, nós não teríamos captado as duas únicas siderúrgicas feitas no Brasil nos últimos 25 anos. Sem segurança, nós não teríamos captado os Jogos Olímpicos de 2016 contra Chicago, Madrid e Tóquio. A senhora é sempre presente ao nosso lado. O povo do Rio de Janeiro é muito reconhecido a senhora. Durante a nossa convivência, eu, muitas vezes, a senhora me soprava ali no ouvido, ligava para a senhora a respeito do Galeão, a senhora firme. E não é só o Galeão, nós temos que ter uma visão holística da visão da presidenta da República e do governo federal sobre mobilidade, mobilidade que diz respeito a pessoas, cargas, economia. É muito fácil falar e dar opiniões sobre um assunto tão delicado quanto esse. O Brasil cresceu, o Brasil se desenvolveu, o presidente Lula e a presidenta Dilma inseriram na economia brasileira, no poder de consumo, mais de 40 milhões de brasileiros. E é claro que a capacidade de inserir esse contingente maior do que a Argentina no processo de consumo do país, ela se dá de uma maneira muito mais célebre do que a resposta em infraestrutura. Isso é óbvio em qualquer setor, sobretudo em infraestrutura. Mas a presidenta encarou firmemente esse desafio, não só na questão aeroportuária, mas na questão rodoviária com concessões de vanguarda, lutando pelo menor preço. Acabamos de ter agora recentes concessões. A questão portuária, botando o dedo na ferida, aprovando uma lei estruturante para o país. Será que esse país é um país que não é amigo do capital privado? Qual foi a concessão no mundo que permitiu uma proposta de R$ 19 bilhões? Me apontem. Trazendo um grande operador internacional, que eu tive o prazer, numa missão à Singapura, em 2009, estimulá-los a vir para o Rio de Janeiro, não foi isso, Júlio? Nós estivemos com o grupo que administra o porto, o estaleiro de Angra dos Reis, estivemos com os administradores do aeroporto de Sanji, como estimulamos o aeroporto de Paris, como o Chimpol, como o Fraporte, que viessem, que eu acreditava na palavra da presidenta Dilma, e ela cumpriu. O que significa R$ 19 bilhões? Aposta no futuro. Está na moda aí, em inglês, o upside. O upside do negócio. É o que o Rio vai permitir. O Rio vai permitir, presidenta, com essa parceria, governo federal, o Infraero, eu quero aqui agradecer a Infraero, agradecer a Aeronáutica, agradecer ao governo federal, agradecer ao ministro Moreira Franco pelo empenho. Isso é uma grande parceria público-privada, uma parceria que vai dar grandes resultados em termos de atração de voos, em termos de atração de negócios para o Rio, a questão da carga, do transporte. Como isso vai dar resultados? E, presidenta, o prefeito Eduardo Paes, que é, sem dúvida, o melhor prefeito da história do planeta, do Rio de Janeiro, da América Latina, o prefeito Eduardo Paes, declarou muito bem aqui o legado BRT Transcarioca, 300, me diga, transporte de massa com 300 mil passageiros. E a senhora vai sair daqui e vai visitar uma outra obra de R$ 9 bilhões, presidenta, a maior obra urbana do Brasil, levando o povo do subúrbio da Baixada Fluminense até a Barra da Tijuca, usando o bilhete único intermunicipal que nós temos, que é o único do Brasil. Então, o sujeito pode entrar em Duque de Caxias, pegar um trem, e nós estamos renovando os trens, que é o mesmo problema do... A demanda e você troca. Quando nós chegamos, por exemplo, ele tinha 10 trens com ar-condicionado na Supervia, hoje tem 100 trens com ar-condicionado e até 2015, março, toda a frota, trens novos com ar-condicionado. O metrô, presidente, que a senhora vai visitar, quando nós subimos, tinha 33 quilômetros de metrô no Rio de Janeiro, desde 78, desde Caxias Freitas. Desses 33 quilômetros, só 16 quilômetros subterrâneos, que é 10 vezes mais caro do que em superfície. Nós estamos fazendo 18 subterrâneos e vamos chegar a 55 no total. Isso é uma revolução na mobilidade, presidenta. Presidenta, nós vamos chegar em 2016 com os BRTs, com o metrô, com os trens renovados, com as barcas. O Pesão esteve agora visitando o estaleiro. Nós vamos chegar, presidenta. Há 65% de moradores se locomovendo por transporte de alta capacidade. Hoje em dia, são menos de 35. É uma revolução que a senhora participa diretamente. A senhora é protagonista desse processo. Então, tem a presença da senhora na segurança pública, tem a presença da senhora na mobilidade, tem a presença da senhora aqui nesse grande momento do aeroporto, Antônio Carlos Jobim. Então, o meu muito obrigado às vésperas de eu deixar o governo por essa parceria. Neste momento, convidamos o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Marcelo dos Guaranis, e o presidente da concessionária Aeroporto Rio de Janeiro, Luiz Teve Rocha, para assinarem o contrato de concessão do Aeroporto do Galeão. Aplausos. 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 Com a palavra, a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Aplausos. Queria dizer que o grande, como disse o nosso ministro da Secretaria de Aviação Civil, esse aeroporto tem o nome de um dos maiores poetas desse país, de um dos maiores artistas desse país, cujo nome é sinônimo de música de alta qualidade, além disso, reconhecida e apreciada, não só pelos brasileiros, mas pelas, eu acredito, por todos aqueles que amam a música em todos os cantos do mundo. E o Samba do Avião é, de fato, uma das suas músicas mais famosas. E esse Samba do Avião, ele faz uma ligação entre o Brasil de hoje e o Brasil de ontem. Porque o Samba do Avião, descreve a chegada no Brasil e, em especial, no Galeão dos brasileiros que voltavam ao Brasil após anistia. Alguns, após 21 anos de exílio, outros menos do que isso. Mas essa é a realidade, o Samba do Avião é isso. É, de fato, e nessa semana é um momento especial, é, de fato, uma homenagem aos exilados. E ele fala de coisas belíssimas. Ele diz, numa certa altura, no início, minha alma canta. Veja, uma alma canta. Vejo o Rio de Janeiro e estou morrendo de saudade. Veja que essa música, ela mostra duas coisas. Para um exilado, o que é o Brasil? O que é a lembrança mítica do Brasil? É o Rio de Janeiro, né? E a minha alma canta. E, além disso, mais na frente diz, rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto, estaremos chegando ao Galeão. Chegando aqui, no Galeão. E aí, no final, diz, aperta o cinto, vamos chegar, água brilhando, que é uma coisa fundamental, a água brilhando, você vê a água brilhando. olha a pista chegando e vamos nós, pousar. Eu acho que a imagem é belíssima, porque eu acredito que um exilado não volta para o Brasil, pousa. Pousa. Então, é uma síntese perfeita do que a saudade do Brasil, a lembrança do Brasil e, melhor de tudo, voltar ao Brasil chegando ao Galeão. desculpem a emoção, mas, de fato, eu tenho certeza, numa homenagem aos exilados, que as almas cantaram. Daí, porque a enorme responsabilidade dessa concessão, a enorme, imensa responsabilidade, aqui é um lugar onde, além dos aviões de carreira, as almas cantam. É especial aqui. É um lugar de uma certa forma mítico em relação ao Brasil. Assim, eu não sou carioca. Aqui tem vários cariocas, mas eu sou mineira e sou gaúcha simultaneamente. e tenho certeza que o Rio tem essa, posso falar isso imparcialmente, tem esse símbolo para o Brasil. E, por isso, essa responsabilidade que eu acho que é simbólica e é real, faz parte das demandas hoje do Brasil real. Esse Brasil que não só conquistou democracia, mas conquistou a inclusão social. Esse Brasil em que o Galeão se torna progressivamente um dos maiores aeroportos do país, ele é o segundo, mas é um aeroporto fundamental. Não é para os turistas estrangeiros somente, mas para todos os brasileiros que andam pelo Brasil. E precisa fazer jus a essa cidade, essa cidade maravilhosa que fornecendo serviços à altura dela. parte das dificuldades que nós vivenciamos no Galeão e que nós temos de resolver e propiciar a solução é o fato de que o Brasil mudou, que mais pessoas entraram na classe média, precisamente pelos dados que nós temos cerca de 42 milhões de pessoas, transformando só a classe C brasileira, a chamada classe média, tanto a nova como a tradicional, em responsável por 55% da população, fora a classe AB e a D BIE. Isso significa que uma porção de pessoas, uma quantidade imensa de pessoas que nunca tinham utilizado este meio de transporte, para os quais antigamente as pessoas se vestiam, se arrumavam para ir no avião. Hoje, é um meio de transporte do povo brasileiro. e, por isso, exigiu de nós e exigirá sempre de nós um nível de tratamento de um aeroporto que passou a ser um transporte de massa e não um transporte de uma camada de privilegiados. É para esse aeroporto que nós, hoje, estamos fazendo este processo de concessão. Para a gente ter uma ideia, entre 2006 e 2013, o número de passageiros por ano no Galeão passou de 9 milhões para 17 milhões, o que é extraordinário, um crescimento de 10% ao ano. Significa uma ampliação de demanda muito bem-vinda, mas significa uma pressão por uma oferta de maior qualidade. Daí, por quê? Nós começamos já a executar algumas obras aqui. A Infraero tinha começado a reforma dos terminais 1 e 2 e a recuperação e revitalização dos sistemas de pistas e pátios. Mas sabemos que é preciso fazer muito mais que isso. Daí, por quê? Dentro da nossa política de concessão, os aeroportos se destacaram, o Galeão, o aeroporto de Confins, nessa última etapa, mas também o aeroporto de Brasília e os dois de São Paulo, Viracopos e Guarulhos, além do aeroporto lá no Rio Grande do Norte de Amarante, São Gonçalo do Amarante. Esses seis aeroportos fazem parte desse processo de concessão à iniciativa privada. E é uma resposta ao desafio de transformar radicalmente as condições de funcionamento do aeroporto. Nós compartilhamos com a iniciativa privada a responsabilidade e, assim, vamos conseguir fazer mais investimentos. Podemos dizer com absoluta tranquilidade que a experiência e a competência para atingir esses objetivos não faltam ao consórcio. A Odebrecht acumula muita história nas áreas da construção civil e na gestão de bens e serviços. E a Changi Airport é responsável pela gestão do aeroporto de Singapura, escolhido nos últimos quatro anos como o melhor do mundo. Então, nossa expectativa em relação ao Galeão é bastante concreta. E, por isso, eu quero dizer que esse é o momento especial, que é o momento dessa partida. Eu acredito que a gente não precisa de desbancar o aeroporto de Singapura, mas que a gente tem de procurar empatar com ele. E eu acho que esse momento de assinatura do contrato, ele marca justamente esse esforço do Brasil no sentido de prover infraestrutura. Sem sombra de dúvida, todas as pessoas, quando elas mudam o seu patamar de renda, elas exigem também melhores serviços. Isso não só é natural, mas faz parte de uma compreensão da realidade. Quando nós, no processo de transformação e de superação da pobreza extrema que desenvolvemos ao longo do ano de 2012 e 2013, dissemos o fim da miséria é só um começo, o que nós queremos dizer é o seguinte, todos os desafios alcançados, eles são só um começo de novos desafios. Por isso, é importante a qualidade do serviço, é importante o que foi mencionado pelo governador a respeito da política de segurança aqui no Rio de Janeiro. E nós, de fato, temos essa convergência entre a pacificação da maré e, ao mesmo tempo, o processo de concessão do aeroporto. Fazem parte do mesmo esforço de ir sempre além de modificar as condições que vigem atualmente. Eu acho que é sempre no Brasil uma tarefa urgente atender a demanda. A demanda por infraestrutura, mas também por serviços públicos essenciais, como a educação. a educação é, talvez, não, certamente, o nosso caminho que me refurca em duas condições. A primeira condição, ela garante a perenidade da elevação à classe média de milhões de brasileiros, de modificação das condições de vida de outros milhões de brasileiros. Porque as pessoas, ao se educarem, ao ter uma capacitação profissional, por exemplo, ao ter acesso à universidade, elas, de fato, estabilizam a sua conquista de uma vida melhor. Em segundo lugar, ela é essencial. O Sérgio se referiu aqui às várias, aos vários centros de pesquisa, às várias unidades de pesquisa que foram, que vieram para aqui, para o Rio de Janeiro, como vieram para outros estados da federação. Faz parte, também, de um grande esforço do país no sentido de assegurar, por exemplo, através do programa Inovar Alto, que as grandes produtoras de automóveis criem e gerem aqui no Brasil também tecnologia, da importância da Nissan, do fato de que as maiores empresas que não estavam no Brasil vieram para o Brasil e muitas delas abriram centros de pesquisa. Mas eu queria aqui aproveitar essa oportunidade no aeroporto para falar de outra forma de mobilidade, que é a mobilidade urbana. E dizer que aqui, no Rio de Janeiro, nós batemos, de fato, recordes na nossa cooperação, tanto com o Estado, quanto com os vários municípios, incluindo o Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, nós estamos aqui com projetos totalizando 20 bilhões, 688 milhões, nós estamos nos seguintes municípios. Campos dos Goitacazes, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda. Essa parceria que nos permitiu tantas obras, ela cobre vários tipos de modais. Um modal é o aeromóvel, que é a implantação do aeromóvel que está em fase de contratação em Campos e Goitacazes. O BRT. No Rio, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 projetos de BRT. Cobre também corredores de ônibus, aí em várias cidades, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Duque, Petrópolis, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Metrô. Nós temos alguns projetos muito significativos de metrô. eu acredito que aqui tem o maior projeto de metrô em termos de extensão de quilômetros. Também ela abarca o monotrilho, tanto o monotrilho do Rio de Janeiro como de São Gonçalo e Niterói. Abarca terminais, abarca vias urbanas e abarca VLTs. Eu estou me referindo a isso porque eu vou sair daqui agora e vou visitar justamente um dos projetos que nós consideramos estratégicos que é o projeto de metrô. Eu vim disposta a atravessar o túnel porque o túnel não está completo, mas eu tenho atravessado vários túneis nesses últimos quatro anos que eu estou no governo, nesses três anos e meio e tenho imenso prazer de atravessar esse túnel com o governo do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Pesão e com o prefeito que eu acredito que nos acompanhará. por quê? Porque o Brasil é um país que durante um período achou que não devia investir em metrô, porque metrô era coisa de rico, era coisa de países de rendas altas, uma visão um tanto quanto não coincidente com a situação do país. Por quê? cada vez que você pensa que você é um país menor do que você é, o seu sonho diminui e a sua capacidade de realizar também diminui. Nós não, nós achamos que o Brasil é um país que não é que obrigatoriamente tem de ter metrô, não é possível ter populações de milhões e milhões de pessoas concentradas em regiões metropolitanas sem trilho, sem metrô. Não é possível, ninguém fará integração de modal em grandes populações sem metrô, VLT e, óbvio, os demais modais aqui, até a barca é integrada aos diferentes modais. Isso está ocorrendo progressivamente nas cidades grandes, inclusive nas médias, porque também as cidades médias do Brasil perceberam antes do problema ocorrer na proporção que ocorreu nas nossas cidades, porque não foi tomado nenhuma providência lá atrás, urge que se tome em algumas cidades médias que caminham inexoravelmente para se transformar em grandes, se urge se criar sistema de trilho. Pode ser o VLT? Tem cidades que jamais pensaram nos últimos 10 anos para trás em ter um VLT e agora terão um VLT. Isso é um avanço no Brasil, é uma visão de mobilidade urbana que coloca a pessoa no centro. Por que no centro? Porque o metrô não é importante pela quantidade de tijolo, de cimento armado, de estruturas de aço que ele, ou de alumínio ou pelos trens, ele é importante pelo que ele garante de tempo para as pessoas. E tempo é o sinônimo mais próximo que nós conhecemos de vida. É a garantia que as pessoas terão controle do seu próprio processo, da sua própria vida, do que fica para ela, para usufruir a vida. daí por que nós damos tanta importância à mobilidade. Para vocês terem uma ideia, a carteira de mobilidade urbana do governo federal em relação a todos os estados, ela monta 143 bilhões de reais. Pela primeira vez, o Brasil tem esse montante de investimento em toda a área de transporte urbano. para finalizar, eu volto ao samba do avião. Eu acho que tem uma grande simbologia esse aeroporto. Além de ter representado para muitos a chegada no Brasil, para nós, agora, ele que ultrapassamos esse tempo histórico bastante sofrido, para nós, ele representa, eu acredito, ele representa duas coisas. Primeiro, a força do Brasil. Segundo, a beleza do Brasil. E essas duas coisas que nós queremos mostrar, tanto na Copa como nas Olimpíadas. A força do Brasil e a beleza do Brasil. E dizer o seguinte, e é muito oportuno que isso seja dito aqui nessa cidade, nesse Estado. nós, para todos que vierem ao Brasil, garantiremos uma recepção absolutamente amigável, fraterna e alegre, porque é isso que esse país é, principalmente nessa Copa das Copas. Eu gostei outro dia, viu, Sérgio, de uma propaganda que dizia o futebol está voltando para casa. Por que que eu gostei dessa propaganda? Porque, de fato, os ingleses, é dito que os ingleses o inventaram. Mas, sem dúvida nenhuma, a casa dele é aqui, a casa do futebol. Por isso, eu tenho certeza que também o Galeão vai ser um símbolo da volta do futebol para casa. Muito obrigado. E está encerrada esta cerimônia. E após a cerimônia de assinatura do contrato de concessão do aeroporto do Galeão, a presidenta Dilma Rousseff visitou as obras da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. No local onde está sendo construída a estação São Conrado, a presidenta Dilma conversou com trabalhadores da obra, moradores da comunidade da Rocinha e empresários. A linha 4 do metrô deve entrar em operação no primeiro semestre de 2016. O trecho contará com seis novas estações e 16 quilômetros de extensão. A previsão é de que mais de 300 mil pessoas usem o transporte por dia. Com isso, devem deixar de circular nas ruas cerca de 2 mil veículos por hora. A presidenta Dilma também percorreu o túnel de 5 quilômetros que foi escavado em uma rocha entre a Barra da Tijuca e São Conrado e é considerado o maior túnel entre estações de metrô do mundo. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E aí